O Vaguinho Pagodeiro O Vaguinho Pagodeiro O Vaguinho Pagodeiro É certo do Senhor Entregue o teu caminho Salmo 37, versículo 5 Coloque isso na sua vida Eu coloquei a minha Entregue o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Eu tinha tudo para dar errado Filho de preto, pobre e favelado Eu me envolvi com bebidas e drogas Lá no meu passado Deixa Jesus entrar Mudar teu coração Só Ele pode dar pra ti A verdadeira salvação Deixa Jesus entrar Deixa Jesus entrar Mudar teu coração Só Ele pode transformar um derrotado em campeão Agora que Jesus Agora que Jesus a minha vida mudou Minha casa e eu Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Deixa com o papai Estamos em família Vamos dar as mãos Levantar os céus Levantar os céus pedindo em oração Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Pra quem não me conhece Eu sou o dono da boca É Não se escandaliza não Vou dizer porquê A boca que prega Que louva e que ora Eu sou o dono da boca A boca que dá A lenda glória Eu sou o dono da boca A minha não é melancia Não é moranguinho E também não é melão A minha mulher é de monte É mulher de jejum É mulher de oração Ela dobra o joelho e ora Quando vai dormir Quando se levanta A mulher de um homem de Deus Meu irmão É a mulher santa A mulher de um homem de Deus Meu irmão É a mulher santa Então pode falar quem quiser Pode fazer o que for Mulher santa é a minha mulher É a mulher santa Ih, gente Pode falar quem quiser Pode fazer o que for Mulher santa é a minha mulher Vou dizer, hein Sou pagodeiro Não bebo, não fumo e nem cheiro Sou pagodeiro Não roubo e nem amo dinheiro Eu sou Sou pagodeiro Não bebo, não fumo e nem cheiro Sou pagodeiro Não roubo e nem amo dinheiro Lê, 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 lê Espelho não enxerga um pecador Quem tem língua de acusador Quem tem dedo de apontador Quando olha no espelho Não enxerga um pecador Mas Deus está querendo falar É Deus, você precisa escutar É Deus que quer te dar uma chance Pra você se consertar Mas Deus está querendo falar É Deus, você precisa escutar É Deus que quer te dar uma chance Pra você se consertar É, tá difícil de andar No bolso não tem um trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Do que caviar com o diabo falei Tá difícil de andar No bolso não tem um trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Do que caviar com o diabo Pisa na cabeça do inimigo Pisa na cabeça do inimigo Pisa na cabeça do inimigo Em nome de Jesus, hein? Pisa na cabeça do inimigo Se liga campeão Você é bom, pois tem Jesus No coração Se vira aprovação Não ligue não Cristo vai andar sempre contigo É pra Jesus, é pra Ele É tudo bem É um samba abençoado para evangelizar É um samba abençoado para evangelizar Olha essa batucada bonita É, é pra Ti, Senhor Salmo 150 diz Todos os ritmos devem adorar, louvar e engrandecer O nosso Deus maravilhoso É o samba abençoado pro nosso Senhor